Gato e cachorro, todo mundo tem. Difícil encontrar alguém com um bicho de estimação, uma aposentada do interior de São Paulo. Ela cria pavões, mas não é só um não, viu? São dezenas, todos tratados como filhos, cheios de mimos. Eles estão entre as aves mais bonitas do mundo. E parecem saber disso quando exibem a plumagem da cauda em forma de leque. Nos tempos antigos, os pavões já valeram mais que ouro. Foram considerados animais sagrados na Índia. Mas aqui neste sítio, no interior de São Paulo, eles são muito mais que isso. Vocês estão lindos, minhas crianças? Muito lindos, viu? Os pavões são como filhos para a dona Luzia. Ela mesma quem diz. Oi, bebê. Vamos comer um pouquinho? E olha que a prole da aposentada é grande. Aqui vivem quase 90 pavões entre machos e fêmeas. Essas aves têm origem na Ásia e são consideradas animais domésticos pelo Ibama. A dona Luzia mantém os pavões assim, olha, nos viveiros. Como aqui é muito perto da estrada, muito movimento, eu não posso deixá-los livres. A minha vontade seria essa. Os pavões são soltos para passear em grupos alternados, para que os machos não briguem entre si. Eles exibem as penas da cauda e fazem uma espécie de dança justamente para atrair namoradas. Ele empina, na verdade, as penas do rabo para se exibir para a fêmea na hora do acasalamento. É isso que atrai a fêmea e faz a fêmea escolher o seu parceiro, o seu macho. A plumagem aberta chega a dois metros e meio de diâmetro e é uma das grandes paixões da dona Luzia. Você olhar o pavão com o rabo aberto, aquela união das penas, o colorido. Nossa, eu fico assim imaginando, meu Deus, como é belo, como é linda a natureza, como Deus deu essas coisas maravilhosas para nós. Dona Luzia tem exemplares de várias raças. Tem o pavão azul e o verde, ambos mais comuns. O pavão de ombros negros e também o pavão branco, mais raro, considerado parcialmente albino por causa da ausência quase total de pigmentação na pele e nas penas. Oi, criançada. Toda manhã, dona Luzia passa de viveiro em viveiro para conferir se está tudo bem. Eu venho aqui, eu falo com eles, cumprimento, bom dia, tudo bem. Não sou caduca não, mas é que eu amo mesmo. Dona Luzia nasceu e cresceu na roça. Sempre amou a natureza e ficou feliz quando o marido, nascido na capital, resolveu comprar um sítio em Itapetininga. A intenção do casal era tratar a alergia da filha do meio, que sofria com a poluição da cidade grande. Mas aí, um dia, o marido da dona Luzia, o seu João, ganhou alguns ovos de um amigo, que foram chocados pelas galinhas. Eram os primeiros pavões que nunca mais pararam de se multiplicar. O que a família não imaginava é que, 40 anos depois, o sítio ficaria conhecido como o paraíso dos pavões. A gente começou com pouco e hoje está aí o que você está vendo, essa quantidade. Seu João morreu sete anos atrás. Viúva e com os filhos já adultos morando longe, Dona Luzia decidiu se mudar de vez para o sítio para se dedicar aos grandes amigos. E ela garante que as aves também cuidam dela. Se cair uma colher na minha casa, eles já escutam, eles dão um grito aqui. Hoje em dia, muita gente visita o sítio para ver os pavões. E como dezenas de filhotes nascem a cada temporada, Dona Luzia vende algumas aves para controlar a população. Cuidar de 90 pavões não é tarefa fácil. Por isso, a aposentada conta com a ajuda do seu José. O caseiro, que hoje tem a total confiança das aves, nunca tinha visto um pavão na vida até chegar da Bahia e começar a trabalhar ali. Eu devia falar, né, de pavão, mas nunca tinha visto. Seu José hoje é o braço direito de Dona Luzia. E se diz tão apaixonado pelos pavões quanto ela. Gosto demais, demais mesmo. A gente que amou os bichinhos, né, que é muito bonitinho. Os pavões são alimentados diariamente com uma ração balanceada, feita ali mesmo no sítio. Eles também ganham milho, frutas e verduras, tudo vindo direto da horta orgânica da Dona Luzia. Isso aqui a gente colhe e põe naquela cestinha, né, põe as folhas assim, cada baia, e eles vão pegando, vão comendo. Em muitos países, a carne e os ovos do pavão são apreciados como alimento. Mas aqui, quem procura Dona Luzia para comprar um casal ou um exemplar, geralmente quer uma ave ornamental. E ela escolhe a D dos compradores. Em primeiro lugar, é o amor. E eu olho bem a pessoa que vem para comprar, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que não têm condição, acham lindo, mas pega aqui e já solta lá, pronto. Soltou. Imagina você, pegar você da tua casa, levar no lugar e soltar. Um lugar estranho. Como é que você vai se comportar? Assim é a ave. As penas dos pavões são bastante valorizadas, especialmente aquelas da cauda, que tem um desenho de olho natural, uma espécie de impressão digital da ave. No início do ano, os pavões trocam a plumagem, por isso Dona Luzia tem uma grande coleção de penas, que faz parte da decoração da casa. Mas ela nem pensa em vender. Eu presenteio. As pessoas amigas vêm aqui, sempre dou umas penas para... Pessoas que gostam, né? Para Dona Luzia, o grande valor dos pavões não tem a ver com dinheiro, e sim com a beleza e a amizade que eles oferecem a ela. Chegam perto, abrem o rabo, eu acho que é um jeito que eles têm de cumprimentar a gente e agradecer, né? Eles têm vida, eles têm sentimento, têm coração. Música Música Música